A nova cestidão de nascimento, óbito e casamento já estão sendo emitidas pelos cartórios em Parnaíba. O Decreto 6.828, de 27 de abril de 2009, que causou mudanças em quatro artigos, diz que a nova cestidão está unificada para todo o país, onde seguirá um padrão nacional, onde a principal mudança está na cestidão de nascimento, onde a nova terá arquiteto o número de matrícula, que identificará o cartório, o livro e a folha do registro de nascimento. Outra mudança é a principal modificação do termo pai, que foi exclusa. Agora é especificada somente filiação, já que o termo pai desconhecido causa constrangimento. É importante a criança estar registrada, sendo que seja coisa legal. No caso em que pai e mãe forem ignorados, o campo filiação deverá ser retirado da cestidão de nascimento. Esse decreto veio atualizar a própria serventia registral. Veio, como a sociedade evoluiu, veio exatamente da oportunidade das serventias também evoluírem. E tem outros projetos correndo da Câmara que as serventias vão ter que se adaptar para acompanhar a evolução da sociedade. Então, o modelo diz respeito, exatamente, dá uns dados mais rápidos e que são precisos para a identificação da pessoa humana. Para fazer a emissão das novas cestidões de nascimento, este cartório em Parnaíba, teve que fazer compras de computadores modernos e impressoras a laser, para que fosse possível a realização da emissão da nova cestidão de nascimento, que já está sendo emitida desde o dia 1º de janeiro de 2010. Então, vamos lá. E aí E aí